Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender o cara muito boa Quando se o meu coração fosse feito de asso Pediu pra esquecer os beijos que abraçam E pra machucar ainda brincou comigo E disse em poucas palavras por favor de me Então seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu transformei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu nem sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou meus sonhos todos pela janela E me pediu pra esquecer o cara de uma boa Como se o meu coração fosse feito de asso Não dá pra esquecer os beijos que abraçam E pra machucar ainda brincou comigo E disse em poucas palavras por favor de me Então seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Quando é que eu posso ser amigo de alguém que eu transformei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu nem sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim